Atlético Mineiro e Bahia em Belo Horizonte, Leandro cruza, Moacir de cabeça faz o primeiro do Atlético. Segundo tempo, Moacir toca pra Renaldo que chuta no cantinho, 2 a 0. Renaldo ajeita de cabeça, Leandro marca o terceiro. O goleiro Jean não segura o cruzamento e Paulo Roberto aumenta 4 a 0. No último minuto, Edmundo faz o gol de honra dos baianos. Final Atlético 4, Bahia 1.